Ainda não pintou? Poxa rapaz Tô precisando desse carro pra esse fim de semana aí rapaz É Eu tô precisando desse carro muito, sem ele eu não vou viajar velho Prometi a minha mãe que eu ia pra lá, passa o fim de semana com ela e como é que eu vou? Vou ser atrasando? Não rapaz, não tem explicação não Prometi o aí velho Ô rapaz, vai chupar essa laranja pra lá, você é bestalhada? Você tá me molhando com essa laranja, você não sabe chupar laranja não é? Tô chupando Você é bestalhada é? Dá pra favor, dá pra favor, dá uma licença aí, dá uma licença aí Um momentinho aí, tem um bestalhado aqui, olha pra minha trapa aí Por favor, por favor Eu quero telefonar Não, cê espera eu acabar de telefonar Não, não dá pra lá, vou dar um tolho em você, sem sair Desafasta de mim aí Tá Legal E aí Sama Pedro aí, quero falar com ele Não tá não? Você tá me melando velho? Hein? Tá me melando aí velho? Não, eu tô chupando a laranja Manda ele pintar as camisas também O movimento tá bom Ô rapaz, tá me melando aí velho? Me liga aí velho Que isso meu c*** Quero te falar meu irmão Quero te telefonar também? Dá licença meu irmão Eu preciso te telefonar também velho Dá um tempo né papai Tem um sujeito aqui minha filha, me jogando uma coisa, não sei o que é Não sei, acho que é jogando água alguma coisa O que que houve aí? Você, você que tá me jogando água Água? Ou laranja no seu pé, não sei Não, eu tô chupando minha laranja sossegada Tô chupando minha laranja sossegadinha aqui Ué, pode mais chupar a laranja? Não, que você chupa isso na laranja, entendeu? Mas que não venha pra cá jogar nada em cima de mim não, tá bom? Mas eu pago da laranja, tem bastante Você vai demorar aí com esse telefone? O telefone é público Tudo bem, por isso que eu tô aqui Pois é, mas tem outro aí, ó Não, mas eu quero esse, ó lá Tem gente naquele Esse aqui tá perto do farol da barra Problema Aqui não é o farol da barra? É Então, isso mesmo Quero te telefonar aqui nesse farol da barra Ah, você vai ter que esperar aí muito Minha muda, mas eu vou fazer uma festinha Minha filha Mar... Ah, isso Pô, calma Peraí, poxa O que é isso? Que violência, ô Pedir assim, Mila Pedir Sim Mas deu um tempo Ô, minha irmã, aguenta aí Não dá pra você se passar a laranja pro lado de lá, não? Tá me incomodando, não? Dá pra você passar pra lá, não? Hein? Não dá pra passar pro lado de lá, não? Do quê? Você tá me incomodando, não? Tá me molhando? Não, mas eu tenho que levar Molhando como? Ô, meu irmão, você não viu, não? Mas como? Se eu tô chupando a laranja... Ô, meu irmão, cola mesmo, meu irmão Chega pro lado de lá, por favor Como? Você tá chupando a laranja? Não, velho Vai pra... Passa um pouco pro lado de lá, por favor Tudo bem, tudo bem, tá bom Valeu, obrigado Ah, você vai demorar muito aí? Eu não, demora é pouco Tudo bem, então eu preciso telefonar também Ah, mas não precisa jogar essa laranja em mim, não, velho Mas não quer jogar nada, amor O camarada que tá chupando a laranja aqui tá jogando em mim Pode telefonar à vontade Eu tô aqui telefonando, tem um camarada aqui chupando a laranja Ele tá me abusando Viu? E aí, rapaz? Você tem que telefonar pra mim pra me dizer Ô, meu irmão Ô, calma aí, ô Pera aí, ô Tá certo Tá... Tá bem Calma Sim Oi, Leda Aqui é a minha pica Ô, seu... Você não tá vendo que eu não fico? Deixa um momento Eu não sabia que eu estou no telefone, você não pode chupar essa laranja em outro lugar, não? Eu estou escondendo a minha laranja. Mas está me molhando, pô. Ué, como que eu estou molhando, senhor? Você estou aqui escondendo a minha laranja, tranquilo? Não é possível. Por favor, viu? Sim, senhor. Me respeite. Alô? Sim, Leda. Filha da mãe, você quer que eu lhe dê um chute? Ué? Mas por que chute? Eu não posso escondendo a minha laranja? Mas você está me molhando? Como molhando, meu senhor? Mas você... É para quê? Ué, acho que foi o carro da laranja que está escondendo. É, não é carro. O que fazer? Você vai aqui ver? O senhor vai demorar? Se telefonar também, pô. Eu vou desligar porque tem um camarada aqui me atrapalhando, viu? Ah. Depois eu... Ah! 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 Ah!